Como que são as competições aqui no Brasil pra se classificar, por exemplo, o cara que vai chegar em alto nível, como que, quais são as etapas? É, aqui no Brasil, a gente tá, se eu não me engano, vai comendo, viu, mano, esquenta Perto de 15 ou 20 atletas já, no City, cresceu muito, né, depois de 2018, pô, que eu fui pra Coreia lá, fiquei em sexto, sexto lugar na Paralimpíada com 15 anos Pô, véi, style, style Foi muito louco e, nossa, cresceu muito o esporte desde aí, né, tipo, a confederação criou núcleos em várias cidades, tipo, tem um núcleo em São Paulo, um núcleo em Jundiaí, né, aqui, tem um núcleo em Santos, criaram, e lá em São Carlos, né, que em São Carlos que normalmente a gente compete Entendi, ali a gente junta todo mundo É, aí a gente compete lá normalmente, o Olímpico compete normalmente quatro vezes por ano, tipo, quatro etapas, né Quatro etapas pra classificação É, aí tem, se eu não me engano, três ou quatro provas que eles fazem e a gente do Paralímpico são duas ou três etapas e aí são duas provas, né, aqui no Brasil Aí a gente compete normalmente o Sprint, que é a prova mais curta, que aí tem, são quatro provas a gente compete lá fora, né, internacionalmente A gente compete o Sprint, que é mais curto, tipo, pode variar de 800 a 1200 metros E a velocidade Aí é rápido Nossa Aí tem a de cinco quilômetros, que é o short distance Que aí, tipo, é rápido, mas não tanto, né, não é o Sprint Vai cansar um pouquinho mais ali Às vezes quando eu vou fazer eu falo, ó, cinco quilômetros é Sprint Porque eu sou meio caminhada, hein, malandro Vai embora É, tem que tentar ser forte, mas tem que tomar cuidado pra não quebrar, né Pode crer Aí tem a prova de 10 quilômetros, que é o middle Isso já dá uma cansada no braço E aí já dá uma cansadinha E aí tem a prova long distance, que são 18 quilômetros Nossa Antes era 15 Em 2018, quando eu competi lá na Coreia, era 15 Agora é 18 Nossa Agora é bastante Tá maluco, velho E aí a gente compete aqui no Brasil o Sprint Normalmente E aí Aí você faz as mesmas distâncias O middle e o short, né Entendi Aí, tipo, a gente junta essas duas provas Não, mentira Mentir É Tipo, tem um ranking pra prova de Sprint Pra prova curta E tem um ranking pra prova de middle De short distance Pode crer Aí, tipo, os melhores desses rankings Aí a CBDN Tipo, escolhe um critério lá Aí eles levam os melhores Ou quem se destacou em alguma prova Sabe, tal Caramba Tipo, tipo, o que é 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 que